Estás com um problema gravíssimo nesse momento Primeiro, ela não reza em nenhum lugar Ela reza na casa dela Segundo, estás grávida de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 meses, são quantos meses agora? 7 7 meses Amém Estou a ver a tua ficha Essas coisas de pré-natal Escreveram por cima Maria Cativa É verdade Quem é? Maria Cativa É nome de quem? Meu nome Outro nome Você mora num lugar chamado Sapu 2? Sim, sim Estou a te ver aí fazer tratamento dessas coisas pré-natal Estou no Sapu 2 Estou a ver um hospital do estado chamado Escola Campus Sim, Campo Escolas Campo Escolas Campo Escolas Assim que eu entrei dentro desse campo escola Levitei no ar Comecei a olhar para baixo Estou a te ver você Juntamente com uma senhora que não foi lá com o bebê Mas estava sentado na vossa fila de bebê Sim, sim O nome que essa senhora te deu é Teresa Sim, sim Mas o verdadeiro nome daquela senhora é Pia Essa senhora começou a conversar contigo Você como emana amador Começaste a explicar já os teus problemas Estou a passar por esse problema O meu marido não temos condições para comer Estamos a passar por isso e por aquilo Ela tira oito mil quanzas do bolso dela e te entrega Sim, me deu Teresa, te deu quanto? Oito mil Ok, calma Quando te deu esse oito mil quanzas E ela te disse Vamos continuar falando Toma o meu número Não sei lá o que Você depois entrou Falou com a tua doutora Saíste Quando você sai Chegaste em casa Estou a ver a tua cama no chão Não tem base Está no chão Tá, tá Vocês estão tipo numa casa de um quarto e sala Sim, um quarto Porque o vosso quarto de banho de mijá E dos quebede, quebede É de comum De todo mundo lá fora Sim Tem uma chapa cor cinzenta por cima Tem uma mini janela de metade de bloco Que vocês deixaram cair Sim, cai A vossa pia não é o sistema americano É o sistema tamular Sim, sim Ok A ela, pai A ela Tô de ver com um balde vermelho Entraste no quarto de banho Para fazer uma pequena necessidade E pegaste os oito mil Antes de você entrar no quarto de banho Colocaste na cama Em cima de um caderno Você foi O teu marido não estava Ele foi procurar a vida dele Quando você entra dentro da cama O caderno não se mexeu A mesma posição que você deixou o caderno É a mesma posição que você encontrou o caderno Quando você levantou para tirar o dinheiro O dinheiro já não estava mais lá Não, não estava É? Não estava Procuraste 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 Dinheiro não estava Naquela mesma noite Sonhaste com a Tereza A vir fazer sexo contigo Mas ele com coisa do homem Sim, sim Ok Ele chegou Relacionou-se com você Você achou que era sonho Levantaste Primeiro dia Segundo dia Terceiro dia Quarto dia Quinto dia Um mês Que ele anda De totolar Todos os santos dias É verdade É? Sim, é verdade E desde aqueles um mês Que ele está a fazer sexo com você No sonho Já não estás a sentir mais o bebê a mexer Não, não estou Não estou Doutor, te disse Estou a desconfiar algo Mas vem só a próxima semana Sim Que é já terça-feira Que você tem que se ver com o doutor Sim Mas já há um mês Que o teu bebê não está se mexendo na barriga Sim Vim te dar a informação certa Esse bebê já foi Está lá com a Tereza Não está mais dentro da tua barriga Nem toda a caridade vem do seu O diabo está a começar a brincar com as vossas vidas Porque vocês falam demais O teu problema é Deus aguenta com ele Leva ele na presença de Deus Senhor me ensina um mecanismo Como devo fazer Oito mil que lhe deram Na expectativa de vou te ajudar Sem ela saber Compraram o bebê dela O bebê já não está mais na barriga O bebê não mexe Há um mês E nem está a te fazer sangramento Você está morando normal Mas o bebê aí Queou Sim Na última vez Quando você foi fazer a ecografia Eu tenho que te falar que é bebê rapaz Não é? Sim, sim É rapaz A ecografia deu o que? Rapaz? Sim, deu Deu rapaz Não chora, mamãe Não chora Amor, me dá oito mil Quãoza Fasca, mamãe Amor Amor Ai, meu Deus Amor